Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demonstrance. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te contar uma história de como o Jiu Jitsu salvou minha vida. Como o Jiu Jitsu me salvou, eu tive uma ideia de moto que eu tive há alguns anos atrás. Então se você já gostou do tema desse vídeo, já se interessou, me segue nas redes sociais. Também está aqui na descrição, Instagram, Facebook. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então bora pro vídeo. Pessoal, assim, eu até já contei essas histórias algumas vezes para alguns amigos meus e eles falaram, pô, por que a gente não faz um vídeo? É legal os teus seguidores verem isso, porque tipo, é uma coisa. Muitas vezes as pessoas pensam que o Jiu Jitsu, você só usa ele em competição, nessas coisas. Mas tipo, muitas vezes, ele pode ser no seu dia a dia. Numa coisa ocasional você vai usar o Jiu Jitsu. Então tipo, eu acho que eu estava quando era 2016 2016, eu estava indo para um seminário de um amigo meu, Faixa Preta com um outro amigo meu, Júlio Sérgio Fumaça a gente estava indo para Serra Talhada nesse seminário, né? E a gente, tipo, acabou que a gente deu umas broncas, a gente acabou tendo aqui de moto, nas últimas horas de moto. Beleza, a gente marcou, foi, a gente tem umas coisas e foi de moto. Mas tipo, eu não sei o que aconteceu durante o começo, acho que não tinha o que? Tava na saída da cidade. Tinha uns, no início mesmo, tipo, acho que um quilômetro, dois quilômetros da cidade. E por algum motivo, na hora que a gente passou no quebra-mola, o pneu da moto que a gente estava, estourou. Eu não sei, tinha algum prego, alguma pedra pontuta que acabou furando o pneu. E nisso, tipo, ele estava na frente, né? Pilotando, eu estava atrás de garupa. Sei que o pneu estourou, tipo, eu lembro pouco desse pessoal fora, né? Que você nunca lembra, tipo, de alguns momentos do acidente. E nesse acidente, eu só lembro mais do começo e pra parte que a gente já estava, já tinha sofrido, já tinha caído. Mas, nessa parte, tipo, eu estava como eu estava atrás, beleza? Eu estava com uma mochila também, com uma mochila fechada, com dois de capacete, graças a Deus, né? Mas, enfim, sei que, tipo, nesse momento, eu só lembro que ele tinha falado, ele falou, segura. Depois eu perguntei a ele, né? Só que eu entendi, pula. Aí, qual é o seguinte? Eu estava em cima da moto, em cima da moto aqui, ele na frente, aí, tipo, ele pilotando, eu atrás. E, tipo, ele, como já tem mais o costume de viajar de moto, estava com o casaco, com o carro, o sapato. E eu, pô, pelo um descuido, meio burro também. Eu estava de regata, fazendo regata, um short, aquele short de submission e sandália. Então, pô, estava desprotegido, praticamente. Então, tipo, na hora que ele pediu, voltando, né? Ele pediu pra segurar, eu entendi, pula. Então, tipo, eu pulei pra trás e ele foi com a moto. Isso jogou, lógico, uma coisa que ele também fez, muito inteligente, que acho que realmente o que salvou a nossa vida é porque a gente estava, pessoal, a gente não estava na pista do lado mesmo, né? Que tem a via que vai e a via que vem. A gente estava no acostamento. Sempre que a gente estava viajando de moto pra alguma coisa, a gente ia no acostamento, já pra não ter ficar tanto perto das carretas dos carros. No momento que ele viu que o pneu estourou, ele já jogou pra acostamento, pra gente não bater nas carretas. Se a gente vier bater nas carretas, acho que não estava nem aqui, grava nesse vídeo. Mas, graças a Deus, a gente está aqui, né? Mas, tipo, ele estava desse jeito que, quando ele jogou pra acostamento, já livrou a gente das carretas. Então, a gente caiu no canto do acostamento. Mas, voltando, né? No caso que ele falou pula, ele falou segura, no caso. Segura, né? Pra poder controlar a moto. Mas, eu entendi pula. E acho que foi até melhor. Porque, se eu tivesse segurado, como eu estava sem calça, ele ainda ralou o joelho, né? A calça segurou. Se a moto tivesse caído por cima do meu joelho, tinha ralado muito mais a minha perna. Ralou um pouco também, mas teria ralado muito. Porque eu estaria em contato com a moto, né? Ele tinha a calça pra segurar um pouco. Mas, eu não tinha. Eu estava com a perna livre. Não tinha nada. Capaz de quebrar a minha perna, então. Uma complicação, né? Dos ferimentos. E da fratura. Então, nesse instante, quando ele falou segura, ele falou pula. Não, ele falou segura. Ele falou segura e eu entendi pula. Eu me joguei pra trás, pessoal. Porque eu me joguei pra trás, pra quem treina, sabe que, tipo, o lutador, pô, se cair em qualquer canto, já dá um rolamento. Quando eu caí, eu dei o rolamento. Dando um rolamento e saí, tipo, eu dei o primeiro rolamento, rolamento pra frente normal, dei o segundo, eu acho que foi assim, eu não lembro. Porque, tipo, eu tenho essa cicatriz no ombro, então, foi o contato que eu peguei no chão, do rolamento, entendeu? Deu o rolamento, depois saí bolando e caí em pé. Eu, pô, pulei da moto, bati no chão, dei o rolamento, caí em pé. Isso eu machuquei a minha perna também, ralei minha perna. Pô, isso foi um milagre também, pessoal, que eu não tive nenhuma fratura, não quebrei nada, nenhum tipo de osso, só tive corte e arranhão. Que isso foi um lucro. Porque é um acidente desse, pô, vocês sabem como é acidente de moto. Se você não sair com o pé quebrado, o joelho quebrado, alguma coisa pior, né? Mas, graças a Deus, a gente tava muito capacete, o capacete impediu que bateu essa cabeça, né? Contato com a cabeça. A mochila também, como tava travada aqui, não deixou ralar minhas costas, só rolou o homem que tava exposto. Tudo que tava exposto, ralou. Mas ela teve um corte fundo no calcanhar e a perna ficou ralada, né? Ralei os ombro e a perna. Nisso, tipo, quando eu caí em pé, eu com a perna machucada, pô, e no dia tava muito quente também. Então, o assalto tava muito quente. Então, isso proporcionou pra queimar mais a pele. Então, e por fim, tipo, e ele caiu mais na frente, ele ainda ficou com a moto segurada. Só quando ele caiu, pelo que eu me lembro, né? A moto ficou em cima da perna dele. Então, ainda eu fui lá, tipo, não saí em quente, lógico, mancando com a perna machucada, eu fui lá e tirei a moto em cima dele e ele saiu. Beleza? Então, a gente ficou no acostamento. Tipo, eu já tava sagrando o ombro aqui. Ele só tinha, ele só rolou a mão, né? Porque aí quando caiu, ela parou com a mão e o joelho. Mas nisso, foi até um, tipo, um livramento. Porque é tipo, quando a gente caiu, tinha uns caras, esses caras dos caminhões das firmas, né? Que andam de lá pra cá, eles viram e já ajudaram a gente. Então, eles já pegaram a gente, socorreu, botou a moto em cima do caminhão, botou a gente no carro e levou pro hospital. Outra coisa também muito boa, o hospital, era quase o comecinho dessa saída da cidade. Então, pô, a gente foi, não foi nem meia hora. Estourando meia hora. A gente já dava no hospital, se ser atendido. Então, tipo, isso é uma coisa que vocês veem como o jiu-jitsu. Porque, imagina, se eu não tivesse esse reflexo do arrolamento, podia ter caído pra dentro da pista. Mas esse meu arrolamento já fez eu cair em pé e ficar no mesmo canto que eu tava. Se eu não tivesse, você podia ter, tipo, porra, ter caído errado, quebrado uma perna, quebrado um pé, uma mão, e ter caído pra dentro da pista. Mas, tipo, no meu sentido, pelo reflexo que eu tinha do jiu-jitsu, eu caí pra frente. Então, eu não caí pro lado. Eu caí pra frente e caí em pé, no mesmo sentido. Entendeu? Então, tipo, muitas pessoas veem, ah, o jiu-jitsu é só competição, é só isso. Mas não, pessoal. O jiu-jitsu também te ajuda em muitos casos de hoje na sua vida. Tipo, uma queda. Porque, quem sabe, tipo, se você não sabe, melhor dizendo, quando você... Se você já viu as atletas de parkour, quando eles pulam num lugar muito alto, ele dá um enrolamento. Por quê? Porque isso dissipa o peso. É difícil. É diferente. Tipo, o chão tá aqui. Você pular, cai assim, ó, de perna. O impacto vai no seu joelho, nos seus tornozeiros, no seu quadril. Se você cair e dar o enrolamento, você distribui a carga, não cai no seu joelho. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que me livrou. Entendeu? Porque, tipo, se eu não tivesse esse reflexo, eu poderia até cair de perna, eu poderia ter caído pra dentro da pista. Então, tipo, isso é uma coisa que, para vocês verem, como o jiu-jitsu realmente salva a vida. E esse vídeo, eu até botei uma enquete no Instagram, Tunes Demostra, NJJ. Eu botei lá uma enquete perguntando se vocês queriam ou não que eu falasse sobre essa história. Muita gente falou que sim. Então, eu tô trazendo aqui Então, pessoal, levem isso pra vídeo de vocês. O jiu-jitsu vai muito além do tipo técnico, competição. Isso é bom, muito bom, mas o jiu-jitsu te ajuda tanto pela confiança, por esse reflexo. O jiu-jitsu, ela é completa em tudo. Pra mim, tem muita gente que faz outros esportes, eu respeito, mas pra mim, nessa questão, o jiu-jitsu é o melhor. O jiu-jitsu te ajuda fisicamente, mentalmente, emocionalmente, com a confiança, tudo, certo? Então, eu quis trazer só esse vídeo pra vocês pra, pô, como eu posso dizer, compartilhar com vocês esse meu acontecimento. Tem muitas pessoas me perguntam sobre a cicatriz e tudo. Então, agora, vendo esse vídeo, você já vai entender como tudo aconteceu. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho também. Também me segue nas redes sociais, igual eu falei. Instagram na descrição. Instagram na Facebook. Beleza? E também os patrocinadores que me ajudam. Tá aqui na descrição também. Só acessa lá, certo? Então, é isso aí. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Só nessa mãozinha, ó. Aperta aí. Me ajuda muito. E também compartilha esse vídeo no grupo da sua academia ou então com algum amigo seu. Vai fortalecer muito aqui. Então, tamo junto. Oss. Oss. Oss.